...comunicado à torcida do Grêmio, que é exatamente a contratação do atleta Rafinha. Dizia que nós tivemos uma reunião técnica na sexta-feira. Essa reunião técnica foi muito consistente, foi muito produtiva, foi uma avaliação completa de todo o plantel, uma avaliação da temporada, uma avaliação da perspectiva que teremos, dos elencos e do elenco que vamos formar. E esta situação, depois de muitas discussões, nós vamos reafirmar muitos pontos de vista. Por exemplo, a questão do aproveitamento cada vez mais intenso dos jovens, o aproveitamento cada vez mais organizado nesse sentido, de fazer um time que privilegia exatamente a formação em casa. Essa é uma grande situação que tem dado certo praticamente todas as oportunidades. E aqui, no primeiro momento, eu tinha uma certa resistência na contratação do atleta Rafinha, não exatamente por seu aspecto de jogador gancedor que é. Quer dizer, jogador que jogou em grandes clubes europeus, foi campeão recentemente no Brasil. Mas uma situação que diz respeito exatamente à perspectiva de organização de um elenco um pouco mais novo. E como nós tomamos medidas, já decidimos isso internamente, logo em seguida vocês vão entender exatamente esse contexto. O Grêmio vai fazer a contratação do Rafinha, com a minha concordância, e esta avaliação técnica que fizemos foi uma avaliação bastante forte. E é um contrato que atendeu plenamente todas as necessidades do Grêmio, é um contrato de oito meses, é um contrato que o jogador ganha exatamente na perspectiva salarial que o clube tinha, não tem absolutamente nada de mais. Uma situação dentro do contexto do Grêmio, dentro do contexto que era possível aceitar. E esta situação para o jogador que joga em toda a ala direita, tanto na lateral como também avançado, ele pode perfeitamente atender uma faixa de campo que atende as duas posições. E o Grêmio faz essa aquisição no contexto de pontuar duas, três grandes contratações. E basicamente isso, todo o restante do elenco será exatamente no sentido de manutenção daquilo que estamos já fazendo e aproveitamento de toda a situação. E esta situação é uma situação que serve para anúncio também da primeira contratação que o Grêmio faz. O jogador vai ser muito bem-vindo, muito bem-recebido. O jogador que tem essa trajetória toda e o Grêmio, por sua vez, faz a primeira aquisição daquelas que estão noticiando. Uma aquisição consistente dentro dos critérios que o Grêmio pode fazer. Então fica aqui essa notícia em primeira mão. É uma situação que é importante que a torcida do Grêmio tenha de uma maneira oficial. E nesse momento estamos oficializando isso. O jogador chega amanhã, amanhã pela manhã se apresenta, já vai fazer as primeiras situações. Logo em seguida se integra ao elenco. E depois, quando vier a lista firme do Campeonato Gaúcho, automaticamente já será inscrito. Presidente, boa noite. E claro que o torcedor do Grêmio ficou feliz fazer com a contratação do Rafinha, mas tem outro nome que a imprensa argentina acabou noticiando, que é o Morré. O que o senhor pode falar desse jogador para o torcedor do Grêmio, se realmente o Grêmio conseguiu um acerto com o atleta, e se sim, quando que ele vem, como está a negociação final desse jogador? O Grêmio fez uma proposta ao Borré, o Grêmio fez essa situação. Uma situação que já tomou uma dimensão enorme, porque nós já estamos negociando, não é de hoje. Nós temos várias situações de negociação. Mas essa situação não é de hoje, e o jogador deu, de certa forma, o ok, e aguarda simplesmente a finalização para assinar um pré-contrato conosco. Essa situação, possivelmente, a semana que vem, poderá ser esclarecida, se ele vai finalmente assinar, vai aceitar ou não. Mas o Grêmio tem essa situação, basicamente, caminhada com ele. Não é sede pessoal, verbal, que já temos. Mas é uma situação que somente se consolidará no início do mês de julho. E, portanto, não há necessidade de rapidamente finalizá-los. Mas o que temos, assim, de concreto nesse sentido, é um acerto verbal, que está amplamente divulgado. O Grêmio nunca fez nenhum comentário oficial a esse respeito. O Grêmio sempre se preservou e preservou o próprio jogador, que está jogando lá na Argentina. Mas como essa situação, de certa forma, lá, veio a público dessa maneira tão forte, então o Grêmio noticia exatamente isso. Que o Grêmio fez proposta, tem um acerto verbal, mas isso dependerá exclusivamente, depois da consumação do negócio, caso o Borré faça a assinatura do pré-contato e nos remeta para cá. Bom, presidente, boa noite. A gente sabe desse interesse, o senhor acaba de confirmar essa situação, mas dentro daqueles investimentos que o Grêmio vai fazer, o Borré, dá para dizer que é um jogador que o Grêmio vai passar um pouco além daquilo que já se imaginava de fazer de investimento, os valores estão mais ou menos próximos àquilo que nós acabamos noticiando, presidente. Está dentro daquilo que o Grêmio imaginava como um investimento mais alto para a temporada? Eu vou te responder, Rafael, no seguinte sentido. Se tu examinarias o negócio que nós tínhamos feito com o Cruzeiro, e tínhamos apalavriado, de certa forma, tínhamos documentado a respeito do lateral direito de Venezuela, é um negócio mais ou menos semelhante, muito próximo da verdade, só para a gente ter um parâmetro exatamente do negócio que estamos realizando. Então, na verdade, nós estamos, se isso se confirmar, se isso der certo, se isso for avante, além do parâmetro do negócio que eu acabei de dizer, nós estamos contratando o goleador da América do Sul, um dos maiores goleadores dos últimos tempos, dos últimos anos, das últimas temporadas, em relação ao futebol sul-americano. Um jogador que, se fôssemos fazer pelos parâmetros normais, talvez, seria um jogador que talvez nos tivesse um custo bem mais elevado. Nas condições em que se estabeleceu a questão da contratual dele, é um jogador que ficou ao pênis do Grêmio, e nós não estamos nos afastando nenhum milímetro do raciocínio interno, estrutural, político, administrativo, da governança do Grêmio, em relação à segurança financeira que temos. Nós não vamos nos afastar nenhum milímetro em relação a isso. É um grande investimento, mas é um investimento de um jogador de 25 anos, se acontecer efetivamente, e é um jogador que seguramente depois terá mercado mais adiante, porque é um jogador que virá e confirmará pela trajetória de futebol que ele tem. Então é um negócio que está absolutamente seguro dentro dos padrões que ele pode cumprir. Nós não estamos fazendo nenhuma aventura. E mais uma vez digo aqui e reafirmo, o Grêmio está dentro dos seus limites e dentro das suas possibilidades de pagamento, dentro daquilo que pode efetivamente garantir que ficará absolutamente seguro e adequado no equilíbrio que sempre desfrutou nos últimos cinco anos e desfrutará. Presidente, boa noite. O senhor traz informações importantes para o torcedor, como a contratação do Rafinha, este provável acerto com o Borré. E eu pergunto, vem mais? As contratações param por aí? Ou o Grêmio vai continuar trabalhando para contratar? E aí eu incluo a questão do Douglas Costa. Existe ainda a possibilidade da chegada dele mesmo com o Borré? E o Grêmio continua buscando mais um volante? O Grêmio talvez... Essa é uma das decisões técnicas que nós tivemos na reunião passada. Automaticamente vão subir alguns volantes já da base. O Fernando Henrique e o próprio Vitor Bopsi serão incorporados definitivamente ao elenco principal. Terem oportunidades e vão preencher o grupo à medida que a gente necessitar exatamente de volância. Algumas situações ficam pretenidas outras. E a volância nesse momento será preenchida exatamente por esses dois garotos que estão subindo com perspectivas de sucesso muito grande. Então o Grêmio já pode dizer... Outra contratação de pesos dependerá muito dos acertos que podem ser feitos. Quer dizer, do tipo de negócio que vai ser realizado. Do tipo de situação que nós possamos construir. Eu acho que o Grêmio ainda talvez faça mais uma. Mais do que isso, não. Mais uma contratação expressiva. Duvido que... Não vai ser fácil porque o nível de jogadores que estamos procurando são jogadores muito fortes do mercado ainda. São jogadores em plena atividade. Em clubes importantes. E, portanto, eles têm um valor muito agregado. E isso nos dificulta muito as negociações. Mas pode ser que o Grêmio traga pontualmente uma que outra situação. Muito mais de preenchimento do plantel. Organização do plantel. Cumprimento do plantel. Coisas que possam ser completamente avaliadas. E não descarta essa possibilidade. Mas o nível desses dois jogadores, basicamente, é esse talvez mais um e não mais. São pontuais. Presidente, eu preciso insistir na pergunta do Gabardo. A sua resposta sobre o Douglas Costa. É essa. Nós não temos uma situação concreta em relação a ele. Não temos uma posição mais firme em relação a isso. Se as condições de negócio forem possivelmente atendidas e o Grêmio tiver condições de cumprir, vamos combinar o Douglas Costa, o jogador que, a nível de seleção brasileira, possivelmente, já tenha mais uma Copa para jogar. É um jogador que pode jogar perfeitamente uma Copa do Mundo. Então, se nós tivermos condições de avançar, vamos avançar. Mas eu não garanto essa contratação, porque é uma contratação extremamente complexa. O jogador da Juventus de Turim está jogando no Bayern. Tem uma situação de recuperação de lesão nesse momento. É uma situação que a gente vai ter que fazer uma avaliação mais longa. Se tiver alcance, pode ser. Mas, absolutamente, nós não estamos aqui tratando de nada nesse momento a respeito desse jogador. Presidente, boa noite. Eu queria voltar sobre a questão do Rafinha, para entender como foram as conversas, se foi apenas aquela da sexta-feira ou se houve outra, para o senhor mudar de decisão. O que foi posto pelo Renato ou por outros membros que participaram dessa reunião, para que o senhor mudasse de ideia? Muito obrigado. É o Lucas Bubos, do GE. Obrigado, Lucas. É uma situação que, logo em seguida, vocês vão entender. Quer dizer, o processo é um processo que vai definir uma modificação de plantel, uma situação que vai mexer bastante no plantel, vai trazer jovens, vai agregar mais jovens no processo do elenco, e vai também criar um ambiente de um jogador extremamente... Essa foi uma das razões importantes que teve aqui, porque não foi apenas um depoimento de um ou dois, teve jogadores também que depuseram a favor dele, de uma situação que, contextualmente, foi muito importante para o Grêmio. É um jogador que tem uma enorme capacidade de agregação, uma enorme capacidade de liderança, um jogador vitorioso, um jogador que traz um bom espírito, um bom ânimo, uma boa convivência, e gera uma expectativa de um ambiente bastante vencedor. E o Grêmio, que vai enfrentar campeonatos extremamente relevantes e importantes nesse momento, precisa agregar esse tipo de competição também. Esses fatos, aliados aos outros, e mais todo um contexto que ajustamos na formatação do plantel para 2021, me levaram a refazer o meu conceito. E acho que é normal, quer dizer, não seria absolutamente insano da minha parte ouvir tantos argumentos que possam ser refletidos e desejados, e até mesmo consensuados, que eu não poderia rever minha posição. Revi minha posição, sim. Revi minha posição sem nenhum constrangimento, porque se há uma coisa que a gente não deve fazer, é ficar martelando às vezes em coisas que, se a grande maioria das pessoas desejam, querem, fazem, estão perseguindo, eu, ouvindo as razões, eu posso fazer isso. E junto disso, repito, agregou-se muitas situações que são extremamente relevantes para a organização da política estrutural do Grêmio, da política de juvenilização do Grêmio, do aproveitamento dos jovens, de uma situação de plantel que vai ser remontada, de certa forma, e isso, para mim, foi o suficiente para entender que era necessário fazer, e principalmente ao nível de organização. Na verdade, fizemos uma grande e ampla negociação, e essa grande e ampla negociação implicou na contratação do Rafinha, e repito, é um jogador que nunca tivemos restrições do ponto de vista da sua capacidade de jogar, porque todos nós reconhecemos a sua capacidade de jogar. Era uma situação muito mais do ponto de vista daquilo que tínhamos, daquilo que poderíamos ter, e aquilo que ficou para a decisão da sua contratação, de rodar agregado no plantel, que eu me convenci dessa necessidade. Presidente, a minha pergunta era essa que o Lucas fez, também era a minha curiosidade, era o que teria lhe convencido, para o seu trocar de opinião sobre a questão da chegada do Rafinha. Então, eu vou na questão do Douglas Costa. O Grêmio negociava com o Rafael Carioca, e pelo menos a informação que a gente tinha é que o Grêmio acertou-se com o atleta, mas a dificuldade foi com o Tigres do México, com o clube. No caso do Douglas Costa, o Grêmio já tem alguma conversa que possa dizer com o Douglas a gente se acerta, a dificuldade maior é com a Juventus, por exemplo, que detém o passo do atleta? Não, não, não. Nós não temos nenhum acerto com o jogador, nem tampouco com o clube. É uma negociação que a gente não conversou. E se por acaso ela tiver que ter uma perspectiva de andamento, ela vai ter que ser construída do zero. Não há nenhuma situação que a gente possa dizer hoje que está liberado, pode vir, vai sair com passe livre, vai sair com custo. Vai ter salários ajustados, como é que vai ser a forma de pagamento. Eu te diria que é uma discussão que se efetivamente andar e acontecer, eu acho pouco provável, quero dizer com muita clareza isso, será uma negociação do zero. Presidente, boa noite, tudo bem? Gostaria de perguntar sobre uma posição específica que é no gol do Grêmio, goleiro, que passa pela renovação de contrato do Breno, e se o Grêmio pretende negociar goleiros experientes, Vanderlei e também o Paulo Vítor. Não, se tiver propósito alguma situação para os dois goleiros, para o Paulo Vítor e para o Vanderlei, é possível que possamos fazer negócio com a saída dos dois. Não é uma situação que existe consistentemente, embora tivesse algumas sondagens, algumas situações encaminhadas, mas se tiver alguma situação para ser examinada, a gente vai examinar. Em caso dos dois saírem, ou de um sair, mas principalmente se os dois saírem, que não é uma situação determinada e pronta ainda, ao contrário, porque não temos nada para avaliar, claro que daí nós teríamos que trazer mais um goleiro experiente. Isso faria parte do nosso planejamento. Isso faz parte do contexto da nossa discussão técnica. Agora, em não saindo, saindo apenas um, permanecerá exatamente isso e vamos aguardar os desobramentos durante o ano. Presidente, boa noite. Um dos argumentos, inclusive, no início da semana sobre o Rafinha, mais do que salarial, era a questão de não barrar jovens jogadores do Grêmio que estão subindo, o Grêmio tem um projeto de atuar mais também com as categorias de base. Como fazer, presidente, para que a contratação desse jogador ou de jogadores desse nível não pare com esse projeto que me parece promissor do Grêmio utilizar as categorias de base? E se só se o senhor me permite, o que hoje separa o Grêmio do Borré? A só assinatura do contrato? O senhor viu muito que o jogador tem a vontade de jogar na Europa, o senhor ouviu isso dos agentes do jogador? Ou é só mesmo a assinatura do contrato que você para de fazer o anúncio oficial? Cortou? Está valendo? Está valendo? Em relação... Porque trancou a imagem do Gustavo ali. Em relação ao Borré, falta basicamente a assinatura, ele formalizar o pré-contrato. É isso que falta. Se ele concordar, vamos em frente. Em relação a barrar jovens, essa foi uma discussão feita. E como o contrato do Rafinha é de oito meses, ele tem uma experiência enorme no futebol, e eu te agradeço pela pergunta, acho que ele pode agregar exatamente muito conhecimento e muita formação e ajudar a formação de jogadores jovens. Como o Grêmio tem laterais, e o Wanderson hoje contra o Pelotas fez uma partida excepcional, fez uma partida importante, e cada vez mais se afirma como um grande valor do Grêmio do ponto de vista da revelação de um lateral direito. Eu acho que o Rafinha, pela natureza do contrato que está firmando conosco e pelo prazo pequeno de oito meses, praticamente, basicamente, prazo de temporada, não barra, não cria problemas, mas agrega no plantel um valor importante, com diversas circunstâncias que acabei de me referir, mas vai ajudar muito a construir também a carreira desses jovens laterais que estão subindo do Grêmio. Isso também me levou em conta na mudança de raciocínio, e levou muito em conta todos esses raciocínios que acabaram formando o meu convencimento e minha mudança de opinião a respeito do tema. E repito mais uma vez, nunca foi da qualidade do Rafinha, mas simplesmente foi por várias circunstâncias, e agora, com essa discussão técnica que tivemos de consenso, um dos valores agregados nesse sentido também foi exatamente da perspectiva de melhorar muito a formação dos atletas que estamos aqui, principalmente na lateral direita. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado, a todos. Obrigado, Obrigado,